A exposição Sou Uma Diva, Elevou a Cor de Rosa, é baseada no livro Uma Patada com Carinho, da cartunista Fabiane Langona, mais conhecida como Chiquinha. Fiquei com muita vontade de colocar esses dramas nela, até porque quando eu tinha perguntado antes sobre essas coisas de mulheres fazendo quadrinhos de cartun, logo eu comecei, era uma coisa a qual eu era muito questionada, eu já não aguentava mais responder isso, então eu resolvi pegar e canalizar todas essas dúvidas e todo esse anseio também que se criou em mim, de produzir algo mais voltado para o feminino. A personagem principal é uma elefoa gordinha e neurótica, que junto com suas amigas Gisbele e Janete buscam se encaixar na ditadura da sociedade contemporânea. Mas eu gosto de tratar temas universais também, com essa pegada sobre o universo dito feminino, mas que os homens também possam ler, identificar, rir, se divertir. Eu acho que os temas têm que ser universais. Eu via muitos quadrinhos da década de 80, dos anos 90, principalmente autores brasileiros, como o Angeli, o Adão Eto'o Rusgaray, o Alan Sieber, enfim, então eu fui muito influenciada por essa geração que tem um humor um pouco mais pegado para o escatológico, talvez. E outras coisas que eu fui conhecendo depois, principalmente Crambi, esses quadrinhos underground, os norte-americanos, enfim. Muitas das personagens criadas por Chiquinha surgem do hábito da cartunista desenhar ouvindo música. Faço o dia inteiro escutando coisas. Cheguei uma época que eu fiz uma sessão que é cantando com Chiquinha, daí eu pego e desenho, faço tipo clipes, só que em quadrinhos. Criei a personagem ouvindo esse disco, que era uma música muito melancólica, eu comecei a desenhar uns elefantes chorando e coisas assim, e daí os elefantes começaram a... enfim, parece uma coisa meio pirada, né? Mas enfim, começaram a querer viver e tal. Então eu estava escutando esse disco, acho que foi Nunca Mais Vou Deixar Você Tão Só, foi daí que ele foi, surgiu. Música 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 Música